Bom dia, gente! Olha eu aqui de novo pra mais um vídeo que é a decoração de Natal. Isso mesmo, gente! Já terminei a minha decoração de Natal. Então, eu vou mostrar pra vocês a minha árvore, tá? E vou mostrar pra vocês também algumas coisinhas aqui que eu fiz aqui em casa, tá bom? E espero que vocês gostem, tá bom? E assim, gente, quero desejar um Feliz Natal a todos vocês, com muita paz, com muita alegria. Que todos estejam juntos, né? Com as famílias, tá? E que passem o Natal muito abençoado. É isso que eu desejo a todos vocês, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês a decoração que eu fiz aqui. Tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?